Aí vem Vasco, ficou no chão, o Felipe deixou a cobrança da falta para o Juninho, ele parte de pé direito, bateu direto, houve o desvio, gol! O juiz está parando, o juiz está parando, parte a bola, está todo mundo na boa, veja lá na linha da pequena área, na mesma linha o jogador do Vasco. Olha aí, bate a falta o Juninho, ela vai direto, não tocou em ninguém, só no Mauro Galvão o Arnaldo César Coelho. Então errou o juiz, vem o Dodô, aí tentando criar mais uma para o time do São Paulo, jogou no meio, boa bola para o Souza, ele bate a bola, vai para fora. Partiu o Juninho, pé direito, e ela passa muito perto do gol! E nós temos agora o segundo tempo, 0x0, vem para a cobrança de falta o time do São Paulo, nesse comecinho de segundo tempo. Olha que lance perigoso, o Germano, no reflexo, que defesa de Carlos Germano! Vai para a cobrança de falta o Vasco, definido o Ramon, partiu, bateu o Rogério! São Paulo busca o ataque, vem o Souza, bateu para o gol! Gol! Souza do São Paulo! Vai lá, coisa completa, vamos ver como é que vai chegar o França nesse lance, acabou dando certo para ele, bateu para o gol, o Germano, no rebote, entrou para a jogada e não conseguiu concluir o time do São Paulo! Não cruzou, segurou, limpou, abriu na esquerda, era para o Marcelinho, e o juiz está dando o pênalti! O juiz está dando um toque de mão! A bola bate de susto no Luizinho! Aquela mão esquerda do Luizinho, lutou a vida do juiz? Exato, ela bate no rosto dele, resvala ali, mas não houve nada assim, aquela mão deliberada! A batida do Dodô é de pé direito, bateu na bola, na trave! Explode no travessão, bate no chão e não vai para o gol! Olha aí a bola para o Mauro Galvão, está numa de centro avante, agora ele deu! Penalidade máxima, marca, arbitragem! Partiu o Ramon, pé direito, gol! Ramon do Vasco!